Olá pessoal, hoje eu vou falar pra você que solicitou o benefício de auxílio doença no INSS e ele foi negado. Então, não sai daí que depois do vídeo eu vou te explicar o que você vai fazer. Deixa eu te aperreio. Olá pessoal, meu nome é Ralf Nobre e eu sou advogado previdenciarista e hoje eu vou explicar pra vocês o que fazer quando se depara com aquela carta negada no benefício de auxílio doença. Mas antes disso, vou convidar você pra se inscrever no nosso canal pra não ficar de fora de nenhum vídeo que é postado aí, tá certo? Você que solicitou o benefício no INSS, o benefício de auxílio doença. Passou por perícia médica, reuniu toda a documentação, seguiu os passos que eu coloquei aqui nesse vídeo pra ser aprovado. Vai ter um vídeo aqui explicando 6 dicas pra você ser aprovado na perícia. Mas como tudo não só depende da gente, vamos supor que o seu benefício seja negado pelo INSS. O que não é nenhuma novidade, né? Mas enfim, você solicitou o benefício do INSS e ele veio negado. Você deve estar agora aperreado querendo saber o que vai fazer. A primeira coisa que você pode fazer é participar da aceita. Aceitar e pronto. Aceita que vai menos. Então, você pode aceitar muito bem a decisão do INSS e não fazer nada. Voltar a trabalhar ou permanecer como você está hoje. Então, é uma sugestão que eu não indicaria pra ninguém. Porque se você solicitou o benefício do INSS, é porque você, muito provavelmente, não pode trabalhar. Então, partindo desse ponto que você não vai participar da aceita, você vai fazer o quê? Vai se organizar, antes de tudo, pra recorrer na via administrativa. Como é esse recurso? O recurso, ele é feito diretamente no INSS. Sai o restado do auxilio danse, você tem um prazo de 30 dias pra recorrer dessa decisão, caso você não concorde com ela. É uma opção que eu tenho aqui a obrigação de falar pra vocês, porque é uma alternativa, mas ela não é muito vantajosa, não. Porque dificilmente a junta de recursos vai mudar a decisão do perito que foi proferida na via administrativa. Então, se você quiser utilizar esse meio, você vai poder formular o recurso no INSS e aí você vai ser avaliado novamente, seja a documentação ou até a convocação de uma nova perícia, mas você também tem a possibilidade de recorrer à via judicial. E aí é nesse momento do recurso, na via judicial, que você vai contar com o auxílio do advogado ou não. No Juizado Especial Cível, você pode ingressar com a ação judicial sem advogado. Isso é, sem minha ajuda, você pode ir por conta própria, certo? Mas é muito bom você ter o acompanhamento, porque você vai ter uma terceira pessoa se manifestando em seu favor, certo? Na via judicial, o advogado vai juntar a carta de indeferimento e vai apresentar ao juiz, ao magistrado, as razões pelas quais ele entende que a decisão do INSS tem que ser modificada. É natural que você também, nesse momento, junte laudos e exames médicos ao ponto que você seja convocado para a perícia médica. Quando você passa pela perícia médica, surge um prazo para o advogado se manifestar sobre aquelas conclusões do perito da justiça. Se faltou responder alguma pergunta, se vai ter necessidade de uma nova perícia. Então aqui a gente entra no processo judicial ao ponto que o advogado manifesta sobre o laudo do médico da justiça. O juiz, ele profere a sentença avaliando tudo que foi construído no processo. Uma quarta dica que aí você também pode utilizar é requerer um novo benefício no INSS. O benefício foi negado, você tem a opção também de requerer um novo benefício. Às vezes você esqueceu de juntar um documento, às vezes não levou um exame, um laudo médico atualizado. Você pode muito bem requerer o benefício novamente no INSS. Não há nenhum impedimento legal para que você formule um novo requerimento. Ao total são quatro cenários que você pode adotar quando o benefício é negado no INSS. O primeiro cenário, você pode se acomodar, é o menos indicado, você vai se acomodar com a decisão do INSS se conformar melhor o exame. O segundo cenário é recorrer na via administrativa, talvez não traga muitos resultados e recorrer à via judicial para mudar essa decisão. Porque a via judicial é a via mais eleita, por quê? Porque você vai passar por uma nova, você vai ser submetido a uma nova análise médica por um perito da justiça, certo? E a última dica, o último cenário possível é você requerer um novo benefício no INSS. Então se o seu auxílio-doença foi negado e você ainda depois desse vídeo está sem saber o que fazer, você vai deixar o seu comentário aqui no vídeo que a gente vai estar aqui para te ajudar. E esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima! Tchau!